Olá, muito boa tarde a vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim, um boletim importante porque a gente quer entender esse movimento que o dólar fez principalmente nessas últimas duas semanas aí. Uma queda significativa, a gente está falando de um dólar nesse momento valendo aí R$4,77. Enfim, já se distancia ali daquele nível dos R$5 que a gente viu ele tentar quebrar várias vezes. Mas e agora? O que pode acontecer? É uma tendência? O que a gente está vendo aí no mercado? E quais são os cenários possíveis? E como isso pode impactar o agronegócio, principalmente o agronegócio de exportação? A gente convidou o Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, para nos ajudar a entender essa queda significativa aí nos últimos dias e principalmente se esse movimento veio para ficar. Seja bem-vindo, Jason. Obrigado por estar aqui com a gente. nos ajude a entender essa movimentação. Afinal de contas, o que que dá para entender desse mercado do dólar nesse momento e por que essa queda tão rápida e acentuada aí nos últimos dias? Seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Na verdade, não é dos últimos dias. Essa queda aconteceu desde o ano passado. É que chamou a atenção agora por conta do rompimento dos R$5. Nós já viemos de um dólar muito mais alto, muito mais expressivo. Ele teve uma puxada muito forte por conta da questão bélica na invasão da Ucrânia pela URSS. E agora entrou num ritmo novamente de devolução. Parte dessa devolução é fluxo. Fluxo de capital estrangeiro entrando no Brasil por conta de uma elevação bastante expressiva de juros por parte do Banco Central, mas também um retorno do capital do exportador, por exemplo, que estava estacionado lá fora. Em partes, a gente sabe, por conta das instabilidades que o câmbio trazia, mas ao mesmo tempo, quando você tem uma moeda se valorizando, é importante você estar cotado nesta moeda. Ou seja, parte do que você tinha de câmbio contratado lá fora foi reinserido no Brasil, de modo não só aproveitar os juros locais, do próprio exportador também fazendo isso, mas também aproveitar a própria valorização da moeda. Ou seja, já não vale mais a pena manter tanto dinheiro lá fora. E nesse sentido, não há ainda um sinal de mudança desse fluxo. Provavelmente esse fluxo vai continuar sendo intenso. Existe, por parte do investidor estrangeiro, uma preferência pelo Brasil agora no curto prazo. E o desenho, pelo menos agora, nesse sentido, é de que o Brasil continue com o real se valorizando. Então é uma valorização do real, na verdade, que está acontecendo, Jason? Sim. O dólar, em nível global, ele tem passado por muita oscilação, mas hoje, por exemplo, o dia que o dólar está subindo em nível global. Por isso que nós temos até uma disputa um pouco mais pesada em relação a essa valorização do real frente ao dólar. Mas, neste sentido especificamente, nós estamos falando, desde o final do ano passado, numa valorização do real. E até onde esse dólar pode chegar? Eu sei que é uma pergunta difícil de se fazer, mas enfim... E eu continuo sem resposta. É, né, Jason? Mas a queda pode continuar, então? O cenário permite isso? Pode continuar. O cenário indica isso. Nós já estávamos com essa perspectiva desde o final do ano passado. Então, fizemos apostas, inclusive, em relação à valorização do real. Tivemos que trocar algumas apostas no momento da guerra, mas as retomamos logo depois, entendendo até pelas análises que nós fazemos de fluxo e das conversas com os estrangeiros, que esse fluxo voltaria e ele acabou realmente voltando. Ô Jason, você citou aí duas formas, ou entre as formas de entrada desse dólar por aqui, a questão da atração atraída pelos juros brasileiros, que aparentemente tende a continuar subindo para conter a inflação e através de investimentos. São duas formas importantes de entrada aí, mas o que está mais consistente nesse momento? É um pouco dividido. Você tem um fluxo grande no Brasil. São três fluxos, na verdade. Você tem o fluxo do investidor financeiro, que ele tem crescido bastante. Talvez seja um dos maiores, que tenha um peso maior. Você tem o fluxo do capital estrangeiro de investimento, que é o IED, que a gente fala. Ou seja, se você tem uma planta no Brasil, se você tem alguma coisa aqui e você precisa investir em moeda local, o melhor é você estar em moeda local. Ou seja, você pode adiantar o movimento, tentar pegar a valorização da moeda. Ou seja, quem traz dinheiro de fora, quer pegar um dólar agora a 4,79 para poder, se no futuro tirar a 4,50 e não tirar a 5. Essa é a perspectiva do investidor estrangeiro. E por último, do próprio exportador, que pelo câmbio contratado, manteve esse dinheiro lá fora por bastante tempo, no ano passado e no ano retrasado também, até pela questão de câmbio contratado, e tem de novo trazido de volta esse dinheiro para o Brasil. Ou seja, o mesmo setor que reclama da queda do dólar tem sido também um dos responsáveis por ela. Pois é. E daí vamos então focar nessa questão aí do agronegócio. Até que ponto essa desvalorização do dólar, ou melhor, valorização do real, pode impactar na nossa competitividade? Até que ponto o preço da commodity está tão bom que talvez uma desvalorização aí do dólar não seja tão impactante, Jason. Eu sempre, a gente sabe aqui, por muitos anos tive clientes do setor exportador, e sempre começa que o dólar começa a se desvalorizar, o real começa a se desvalorizar, começa o choro constante. É natural isso. O setor tem que saber que, acima de tudo, ele está vivendo sobre preços históricos em nível internacional. E tem que lembrar também que esses mesmos preços históricos se refletem em custos. Ou seja, os custos estão elevados em implementos, os custos estão elevados em bens de capital, os custos estão elevados em defensivos. Tudo isso está com um custo global muito elevado, e ao mesmo tempo em que você tem uma pretensa perda do ganho por conta do câmbio, você também tem uma vitória aí, porque você tem uma redução importante do custo de importados, que faz parte de uma falta bastante extensa do agronegócio brasileiro. Há já visto aí... Além do próprio combustível também. E a tendência é que, quanto mais se valorize o real, menor fica a defasagem entre o petróleo internacional, que está muito elevado, se a pessoa é de 120 dólares do Brasil, o bairro que é a referência no Brasil, e aí, pelo menos, equilibra de alguma maneira, nesse sentido, o cenário. Uma coisa compensa a outra, Jason? De certa maneira, sim. De certa maneira, sim, porque o setor, na verdade, muito do que eu conversei no ano passado com o pessoal do setor, havia reclamações do câmbio, na verdade. Estava muito alto, né? Porque só havia um ganho porque o preço da comodidade estava muito elevado. Mas o custo também estava exageradamente elevado, ou seja, ultrapassou o que se pode considerar, para o setor, pelo menos, o câmbio de equilíbrio. Muitos diziam que, para eles, muitas pessoas do setor agrícola, grandes empresas, inclusive foram meus clientes no passado, com quem eu ainda converso, diziam que o câmbio ideal para eles era muito mais próximo a R$ 4,40 do que a R$ 5,50, como a gente observou no ano passado. É. Isso é fato que você ganha de um lado, mas perde para o outro, em função do aumento do custo de produção. Esse é um bom momento de se negociar, principalmente fazer compra de insumos, por exemplo, ou dá para esperar mais um pouco, Jason? Eu acho que é sempre tentar fazendo a média. Eu acho que o ciclo médio é o mais importante, porque dentro do atual cenário, acertar a mosca, vamos dizer assim, é muito difícil. Então, dá para aproveitar um cenário agora, porque a questão de custos, talvez pela velocidade que tenha sido um pouco maior nessas últimas semanas de valorização do real, traga um cenário de oportunidades agora, principalmente pela questão da proximidade com safrinha, com esse tipo de coisa, ou seja, vai haver necessidade, e a gente sabe muito bem que parte de implementos, e parte, por exemplo, de sementes, ou coisa parecida, alguma parte disso aí tem estocagem limitada, até em questão de tempo. Então, dá muita coisa, dá para aproveitar. Legal. Então, pode ser uma boa experiência aí para o produtor, nesse momento, aproveitar essa queda do dólar. Mas, enfim, quando a gente olha para o mercado exportador, vai ter perda de competitividade do produto brasileiro lá fora? Existe muita demanda. Existe muita demanda. Difícil. Existe muita demanda. E aquela velha história, a questão de competitividade ou não, isso se nós cotássemos em real. nós cotamos em dólar. Então, isso não perde. Perde, talvez, como falei, é sempre aquela eterna reclamação de como se valorizando, quando em partes este movimento é derivado de algo que até o próprio setor faz. E, obviamente, a todo ciclo de melhora das exportações, a tendência é de valorização da moeda local. Porque o grande e mais absoluto fluxo que se tem em termos de moeda em um país é o fluxo comercial. Muito bem. Jason, e o risco de mudança desse cenário? Pergunto isso por causa das eleições que estão se aproximando aí. Pode acontecer? É difícil. Pelo menos pelo ponto de vista do investidor que tem trazido o dinheiro aqui é um pouco mais difícil. porque o contexto atual ele ainda beneficia a entrada do investidor independente da política que venha daqui em diante. Porque, pelo menos, o sinal emitido no curto prazo é que fiscalmente os dois candidatos são de alguma maneira semelhantes. Então, eu não vejo o investidor estrangeiro como preferência. Então, para ele, talvez, para esse investidor, talvez o tanto faz é um cenário. É mais significativo para o brasileiro do que efetivamente para o estrangeiro. Você diz a percepção de risco de um ou outro assumir aí a presidência. Exato. É semelhante. Pelo menos as conversas que eu tenho com diversos desses investidores lá fora, eles têm toda a percepção muito semelhante que, sinceramente, não faz muita diferença para eles. Eles têm, eles têm muito mais semelhança entre os dois do que diferenças. Alguns citam preocupações com, por exemplo, sua vitória do Lula com reversão de reformas, esse tipo de coisa. Realmente, é natural que haja essa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, outros citam também a preocupação da manutenção do Bolsonaro e o não avanço de reformas que também estão estacionadas no Congresso, como não aconteceu nesses últimos dois anos. Ou seja, a percepção desses investidores, principalmente quem olha de fora e usa o ferramental de informação que a gente fornece para eles, é de uma certa neutralidade em relação, pelo menos, aos dois candidatos. Então, diante dessa observação que você trouxe, a eleição perde um pouco daquele efeito de volatilidade para o câmbio nesse cenário? Nesse cenário, provavelmente, sim, porque não se vê muita diferença em termos de fluxo. Ou seja, a tendência, obviamente, próximo de eleição a coisa fica um pouco menor, mas a tendência de fluxo, ela não se altera tanto por conta do que nós temos agora. Não, nós estamos mais em 2002, por exemplo, que gerou aquele impacto monstruoso de câmbio, muito maior, inclusive, em termos percentuais do que o impacto que foi gerado agora, mais recentemente. Então, essa percepção, talvez, ela traga uma melhor estabilidade. Ou seja, pelo menos agora, até agora, até este momento, quando não há nenhuma sinalização muito ruim dos dois candidatos, é sempre uma meia calabresa, meia mussarela, de como se fala, o investidor continua olhando com pragmatismo. Dá para dizer que o Brasil é a bola da vez para os investimentos estrangeiros? Em parte, sim. Em parte, sim. Podemos dizer que talvez seja a bola da vez dos mercados emergentes. Nós estamos numa posição bastante interessante em relação aos mercados emergentes, porque os mercados emergentes durante os últimos anos, por conta de taxas de juros melhores que as nossas, foram receptores de investimento muito melhores do que o Brasil. E isso fez com que, por exemplo, mercados, de alguma maneira, tivessem, vai, supervalorizado comparativamente a nós. E aí, nós ficamos, de alguma maneira, interessantes em relação ao mercado internacional. Mas hoje, por exemplo, é um dia de supervalorização das moedas dos mercados emergentes. O randos sul-africano está valorizando muito mais do que a gente. Ou seja, é um dia também que está sendo muito bom para os mercados emergentes. Mas, no geral, o Brasil tem sido, sim, um alvo interessante. E o agronegócio ou a produção de alimentos é um atrativo, na sua opinião, principalmente por essa condição de pós-guerra ou de guerra em andamento, enfim? Além da taxa de juros bastante elevada que o Brasil tem e atraiu o investidor estrangeiro, o investidor também tem buscado no mercado local exatamente esses investimentos, em especial no mercado acionário, que tem o que se chama de rédea de inflação. Ou seja, empresas que efetivamente podem trazer um retorno porque são ligadas a commodities e efetivamente, dentro de um cenário inflacionário global, que não deve se deter com o fim do conflito, pode estacionar e tirar a parte de preços que é efetivamente a distorção de guerra, nós voltaríamos ainda a um cenário de commodities bastante expressivamente valorizadas e o nosso mercado se beneficia disso. Legal. Muito bem. Então, só para a gente concluir, existe aí uma tendência de queda para onde vai, a gente não sabe ainda então, certo? Exatamente. Boa. Jason Vieira, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender essa movimentação do dólar e trazer essa informação importante para o produtor até para ele poder se preparar e fazer o seu planejamento em relação à moeda. Volte sempre, Jason. Maravilha, até a próxima. Até a próxima. Está aí, Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset aqui com a gente, explicando os motivos dessa queda significativa do dólar nas últimas duas semanas, mas como ele disse, um movimento que já começou lá no ano passado. Afinal de contas, a gente saiu de um dólar de 5,80 e hoje a gente está falando de um dólar aí na casa dos 5,70, 5,77, 5,79 nesse momento. Então, uma queda de praticamente aí de 4,70, desculpe, 4,77. Praticamente um real de queda, de desvalorização aí nesse período do ano passado para cá. Mas só nesses últimos 15 dias, a gente saiu ali dos 5,16 para 4, para os atuais 4,79. Então, é um movimento bastante agressivo que vem acontecendo nos últimos dias e, pelo que explicou o Jason, tem muito a ver com o fluxo de entrada de dólar no país. Vem pela exportação, vem atraído pelos juros que estão no movimento de alta para tentar conter a inflação e vem também principalmente dos investidores que querem participar desse momento de valorização do real no mercado da moeda brasileira no mercado internacional. E esse fluxo tende a continuar segundo o Jason. Para onde vai parar a gente não consegue mensurar nesse momento. mas que a tendência é de queda para as moedas, para o dólar. Isso é fato. Na verdade, não é necessariamente de queda para o dólar, mas de valorização do real. Tá certo? A gente agradece muito a sua participação, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba NotAgri e para assistir todos os vídeos se inscreva no YouTube e na Twitch no Notícias Agrícolas Oficial. do novo sempre nem ou eu eu Uma ly mantin que eu a seit eu Obrigado.